Ave Maria Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada O amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorri bem coloriçolar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz no giz do gesto, jeito Pronto do piscado Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você E explicação Tão certo Quanto o sol Que brilha E a ti Vem iluminar O riso A fé E o coração Transbordando O amar Ajuda a realizar O sonho De dois Que querem Transformar Construir O futuro Juntos Encontrar Ao seu par Sentir O amor Que está Em cada Detalhe No gesto No caminhar Sentir Sentir A doçura No olhar Da moça De vestido Branco Daquele Que está Esperando O amor O amor De vestido A doçura De vestido A doçura Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor infinito do Pai A comunhão e a alegria do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Esse dia é normalmente um dia Esse dia é normalmente um dia de alegria De felicidade De gratidão a Deus Mas Para esse jovem casal Talvez seja um pouco mais do que isso Porque eles passaram Por uma crise difícil Momentos de dúvidas De incertezas E essas incertezas Foram dissipadas Para dar lugar a outras Logo, logo Vocês vão ver Que uma parte da nossa vida É o que é incerto No entanto Algo que é muito fundamental Você teve uma segunda chance Então Aproveite bem Faça tudo o que tiver ao seu alcance Para alegrar a sua futura esposa E você vai ser feliz Porque a palavra de Deus diz Que o homem feliz É aquele que encontrou Uma mulher virtuosa Deus abençoe vocês Oremos Ó Deus Que santificastes a união Conjugal Desde o seio materno Derramai o amor O vosso Espírito Santo Sobeste os nossos filhos Alain e Mariana Para que realize Sua vida matrimonial O mistério do amor De Cristo e da igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Podem sentar-se um momento Para ouvirem a palavra de Deus Por isso O homem deixará seu pai E sua mãe E se unirá a sua mulher E os dois serão Uma só carne Este mistério é grande E eu o interpreto Em relação a Cristo E a igreja Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos A tua esposa É uma videira bem fecunda No coração Da tua casa Os teus filhos São reventos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes os que temem o Senhor E trilham os que temem o Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado segundo Mateus Naquele tempo Jesus Jesus Disse Para seus discípulos Nem todo aquele Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino dos céus Mas O que põe A vontade O que faz O que põe em prática A vontade De meu Pai Que está nos céus Portanto Quem Quem escuta Estas minhas palavras E as coloca em prática É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos Sopraram contra a casa E a casa não caiu Porque estava construída Sobre a rocha Por outro lado Quem escuta Minhas palavras E quem não escuta As minhas palavras Não coloca em prática É como um homem Sem juízo Que construiu a casa Em cima da areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos Sopraram E deram contra a casa E a casa caiu E sua ruína Foi completa Quando Jesus Acabou de dizer Essas palavras A multidão Ficou admirada Com seu ensinamento Porque ele as ensinava Como quem tem autoridade E não como os mestres Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Neste momento Através do diálogo Vocês vão manifestar Vossa disposição Quanto às exigências Do matrimônio Cristo abençoa O amor O amor de vocês dois E vos consagrou Pelo batismo E vai enriquecê-los agora Com o sacramento Do matrimônio Por isso eu lhes pergunto Diante de Deus E da igreja Alain e Mariana É de livre Espontânea vontade Que vocês se unem Pelos laços Do matrimônio Sim Sim Abraçando o matrimônio Vocês prometem Amor e fidelidade Um ao outro É por toda a vida Que o prometem Sim Sim Estão dispostos A receber com amor Os filhos que Deus Lhes confiar Educando-os Na lei de Cristo E da igreja Sim Sim Agora eu convido Vocês dois Caros noivos A ficarem de frente Um para o outro Eu Alain Que recebo Mariana Por minha esposa Que prometo ser fiel Te amar e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Da nossa vida Eu, Mariana Te recebo Alain Como meu esposo Prometo ser fiel Te amar e se respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Por todos os dias De nossas vidas Deus confirme Este compromisso Que manifestaste Diante dele E da igreja O que Deus Uniu O homem Não separe Demos graças a Deus Todos Demos graças a Deus Uma salva de palmas Para o casal Todos de pé Para receber as alianças O que Deus Ó Deus, que fizestes aliança com o vosso povo, abençoai Alain e Mariana, e santificai-os no seu amor, que essas alianças sejam um sinal de amor e fidelidade na união conjugal, e lhes recordem sempre a sua promessa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mariana, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alain, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fácil, né? Pai de amor, Criador do Universo, Vós fizestes o homem e a mulher a tua imagem, e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por vossa filha, que hoje se une a seu esposo. desçam sobre ela e sobre o vosso filho, que ela recebe como esposo, as suas bênçãos, suas graças, suas dádivas, seus dons. Mare que na mútua doação a dones de filhos do seu lar, enriqueçam a igreja de novos membros. Na alegria, te louvem, na tristeza, te procurem, Senhor, que eles sintam, no dia a dia do trabalho, na aflição, a sua presença consoladora. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs, a liturgia sagrada, e deem ao mundo testemunho do seu amor. E após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que o cercam, chegar ao reino do céu. por Cristo nosso Senhor. com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso. E por isso, Nossa Senhora está entrando na vida de vocês, para ser um belo exemplo de como deve viver uma pessoa que ama. Vamos receber Nossa Senhora Aparecida. A ave cheia de graça bendita, que Jesus nos ensinou. Seja as mães, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar Minha vida em Tuas mãos. Sentir que podes ninar-me, mãezinha, com Tua proteção. Eu quero deixar Que o Teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que Tu és Ave Maria Cheia de graça O Senhor recomposco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Vai ter festa? É? Vai Não vou Tem muita coisa hoje Não deixe os fotógrafos Judiar muito de vocês Vai, faz assim Vai, faz assim Muito bem Não o judim deles Cadê a outra? O Senhor esteja convosco Pela intercessão de São José Dê ao vosso filho Alain A mesma coragem Compreensão De São José Pela intercessão de Nossa Senhora Dê ao coração Da vossa filha Maria Mariana A sua ternura E a sua graça Desça sobre todos vós As bênçãos de Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Boa festa E de paz E que o Senhor Sempre vos acompanhe Graças a Deus Desculpa Eu falei da festa Mas não sei se todo mundo Todo mundo foi convidado Não, né? Normalmente Põe aquele convitinho Dizendo assim Você é especial Você Você Que recebeu aquele convitinho Assim escrito Cumprimento na porta Por favor Vazem Os outros Não é não, né? Tá bom Queridos Tem o beijo Que todo mundo espera Para a grande alegria Então Pode dar o beijo agora Vou te amar Meu caminho pro céu é contigo Foi fazendo a vontade do nosso Deus Que te encontrei Vou te amar Queridos irmãos e irmãs Esta cerimônia Teve também O seu efeito civil Confirmado nessa celebração religiosa Então O Alain E a Mariana São casados também No civil Com seus respectivos Padrinhos E madrinhas Queridos Foi bom estar com vocês Manhã é domingo É dia de vir na igreja Viu? Para quem Tem tempo Que não aparece Não é só no dia do casamento Tem que vir na missa também E se está muito tempo Sem confessar Aproveite Para confessar Os seus pecados E eu quero Saber Tintim Por tintim Alguns devem ter Pecados Terríveis Vocês padrinhos Se entregou Está vendo? Queridos Ide em paz E que o Senhor Sempre Vos acompanhe Graças a Deus É sobre ter todas as pessoas Do mundo Para si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar A chuva de vida Que cai sobre nós Essa vez Se sentir infinito No universo Tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso Daquele poema Sobra acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber Que venceu É sobre escalar E sentir Que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos Contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim Sobre cada momento O sorriso A se compartilhar Também não é sobre Correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos Se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho No colo Sorri E abraça Teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala Parceiro E a gente é só passageiro Pra estes a partir Deixe eu dizer Que te amo Deixa eu pensar Em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda A viver Hoje contei Pras paredes Coisas do meu coração Mas sim Para estes a partir Música A carreira A neve Que te amo Música 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 Boa noite, gente! Gente, a gente quer agradecer todo mundo e todo mundo sabe como foi difícil. Música 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 Oi, meu nome é Ricardo. Desculpa eu estar fazendo um vídeo só hoje, porque devido a festa só consegui acordar dois dias depois. Tchau, obrigado. Música